Bom galera, estamos de volta, depois de discutirmos no último vídeo a respeito do jogo, Vasco-Bangu, da vitória do Vasco 2x1 em cima do Bangu, jogo suado, eu estava no Maracanã, sofri, suei a dessa, que estava um calor para cada um, aliás o calor também atrapalhou, no primeiro tempo também foi bravo por conta do calor, mas esquentou mesmo, foi depois do jogo. Desde a sexta-feira havia uma notícia de que os jogadores do Vasco podiam fazer greve, não se concentrar por conta de atraso de salários, algo que está virando prática porque outros clubes do Rio de Janeiro já fizeram. Mas a coisa andou para um outro lado e um jogador foi escolhido como bode expiatório. O Thiago Galhardo acabou não indo para o jogo, treinou no domingo de manhã, foi a partida ver a partida e depois do jogo, uma reunião de quase duas horas no vestiário, mesmo com o Vasco classificado, a notícia, primeiro dos atletas, reclamando do vazamento da informação e depois do técnico Alberto Valentim dizendo que não comentaria mais. E em seguida uma nota oficial alertando que Thiago Galhardo não vestiria mais a camisa do Vasco. Era nítido que a questão do vazamento da notícia trouxe uma insatisfação enorme dos atletas para com o Thiago Galhardo. Eu tenho dois aqui que são muito ligados à história do Vasco, à história do futebol. Como eu disse no vídeo anterior, o Valdir esteve lá recentemente e é claro que eu não vou colocar ele na parede e perguntar o Thiago Galhardo faz isso, o fulano faz aquilo, não vou fazer isso. Ele era pouco funcionário do Vasco e até antiético e tenho certeza que é um incômodo para ele. Mas de história de bola a gente pode contar. Mas Mark, tem esse negócio mesmo de vazamento, de jogador se irritar, o que isso atrapalha às vezes no dia a dia? Saiu uma notícia para a imprensa que não é? Tem gente que quer aparecer? Vocês dois podem entrar num papo aí, tem isso mesmo ou não tem? Na nossa época não tinha telefone celular. Não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Então, na nossa época, o cara ligava para a casa do Cielo, que realmente estão dizendo. Eu também fiquei sabendo por alto. Se o cara ligasse para a casa do repórter para comentar alguma coisa, ou o repórter ligasse para a casa do jogador para saber o que tinha acontecido, eu acho que naquela época era muito difícil um jogador abrir para a imprensa, ou abrir para um amigo dele da imprensa o que estava ocorrendo dentro do grupo. Até mesmo porque se nós descobríssemos, eu acho que tinha dado para ele, porque ele não teria mais ambiente, ele não teria mais clima, não teria mais como ficar treinando e jogando conosco, porque sempre teríamos aí um ponto de interrogação sobre aquele jogador. Então, na minha época, eu acho muito difícil. Hoje em dia, com tantas coisas que os jogadores estão acostumados, e sempre é dito para os jogadores, se expõe menos. Entra menos no Instagram, entra menos no Facebook, mas eles continuam fotografando a comida, eles continuam fotografando aonde eles estão, o que estão fazendo depois de uma derrota, depois de um jogo mal jogado. Eu acho que a mentalidade do jogador e a cabeça do jogador tem que mudar, porque eu acho que quanto menos ele se expor, menos a torcida vai ficar magoada ou chateada quando a equipe perder, de sentir, pô, esse cara parece que não perdeu o jogo. Então, nesse caso do jogador, eu não sei exatamente o que ocorreu, mas para ele ser desligado, do grupo, para que foi anunciado que ele não vestiria mais a cabine do Vasco, realmente alguma coisa grave aconteceu. E vocês acham que pode ter sido o quê? Não no caso específico. Vocês acham que o vazamento de uma informação sobre, por exemplo, uma reunião de salário, que é algo muito particular dos atletas, é suficiente para se tomar uma decisão tão drástica quanto isso? Eu acho que ele deve ter feito alguma coisa de grave mesmo, porque na maioria dos casos os jogadores sempre recebem de volta e desculpam. E se não está havendo nenhuma colocação de nenhum jogador ou defesa de nenhum jogador, pode ser que tenha sido uma coisa realmente muito grave. Agora, vocês dois viveram uma época, o Rodrigo sabe muito bem disso, aliás, é também uma teoria que eu tenho, eu quero saber quando é que o Vasco foi rico. o Vasco sempre viveu na dificuldade, sempre teve salário atrasado, na vida de vocês, quantas vezes eu, pelo menos, eu gostei. Na nossa época é promissória. Promissória. A promissória estava até a merda. Eu falava, eu soltava, eu falava. É isso aí. O rumo do direito de imagem. Direito de imagem. Então, é uma coisa que não é algo assim tão incomum. Mas, você tem alguma história disso, Valdir? Assim, de vazar? Porque, geralmente, era roupeiro ou massagista, né? Então, o cara que recebia menos, chegava lá, olha, pô, está difícil, a gente não recebe. E aí, Valdir? Isso sempre aconteceu, né? De uma forma ou de outra, sempre aconteceu. Agora, com relação ao que aconteceu com o Tiago, eu concordo plenamente com o Bismarck. Deve ter acontecido algo fora do comum. Porque reuni meia-duze aqui, né, Luiz? Meia-duze ali, ou dez, ou o grupo todo. Às vezes, os caras mais velhos, olha, vocês, irmão, moleque, deixa pra valer, senão vai dar ruim. Deixa a sua gente, vai lá. Ô, presidente, pô, tem uma moral, vem aí, vem o bicho, adianta alguma coisa. A gente tá aí dois meses, três meses. Não é só o Vasco não, tá? Sim. Só pra lembrar. Só o Vasco não. Hoje, a gente tem aqui o Flamengo, que tem uma condição muito boa. Mas, também, no passado, também tinha isso. Recente, inclusive. Recente. Recente. O Palmeiras tinha isso. clube que eu nunca ouvi falar. São Paulo. São Paulo, há poucos meses, tava devendo jogar dois. Nem Santos. São Paulo tava até recebendo da TV. Antecipado. Pra poder honrar. Então, foi por agora, que eu nunca tinha ouvido. Então, todo mundo já passou por isso. Agora, cabe ali os jogadores, junto à diretoria, o responsável, conversar ali, a coisa bem fechada. Agora, saiu alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Agora, o que eu não consigo entender? Não é culpa num jogador? É. Será que pegaram ele? É postura de greve. Não acha muito pesado greve, não? Porque eu... Mas eu nunca tive greve. É, porque às vezes, um jogador desse, com um salário de um mês, ele, se você for jogador menor, que tá começando, até vai, mas o cara que ganha um dinheiro bom, e nada aponta, quem paga e recebe... Mas greve, greve, eles usam a palavra greve, pra um fato de não ir pra concentração. Greve que eu sei, se não pagar os três meses, os dois meses, ou o que for, a gente não volta ao clube. Mas posso falar uma coisa? Tem jogador, por exemplo, que gosta de ir pra concentração, né? Não, eu gostava... Que tem um rango bom. Não, eu gostava de... É que vai ser greve, né, pô? Eu gostava de... Eu já ouvi essa história aí, cara. Eu, em casa, eu me cansava, que eu tinha que ajudar ali, tinha que fazer... tempo de concentração, o jogo de domingo é a sexta. Eu imagino que a gente não se greve, ninguém concentra. com 17 anos, eu adorava ir, porque a comida era boa pra caramba. A gente estava acostumado a comer aquela comida da Construação do Vasco, nada contra. Uma roda é a gente de tomate, né? Não, a gente tinha que fazer com maior carinho, mas, tipo, eu vi que a comida da Construação, cara, era comida, né? Era comida. Era um favor diferente, né? Na verdade, a nossa concentração era no hotel, né, bicho? Era no hotel. No hotel, pô, agulha. Não, e a gente gostava de ir de manhã. Treinava de manhã, ia pro hotel, uma coisa que antigamente tinha, que não tem mais. Nós comíamos feijoada, num Vasco Flamengo final, nós comíamos feijoada no sábado. É verdade. Eu acho que o Vasco tem que comer feijoada esse sábado aí. É verdade. Dois sábados. Deixa eu só fazer uma observação em relação ao que foi dito sobre esse problema recente do Vasco, e eu vou levantar uma bola para os dois pelo seguinte. Capricha, que os caras são bons e bons. Que resposta, hein? É claro que houve esse problema, e aí, tanto o Bismarck, quanto o Valdir falaram, pode ter acontecido algo a mais. E conversando com várias pessoas do Vasco, de ontem para hoje, eu acho que esse algo a mais, e aí vai a pergunta que eu vou fazer para eles, foi uma possível insatisfação do Thiago Galhardo com a condição de reserva. E isso gerou um mal-estar no grupo. Esse mal-estar se agravou com aquela tal bola perdida, com aquela bola que resultou no gol do Flamengo, e ali tinha uma premiação também. Se o Vasco ganhasse a taça aí, ia entrar. Mas, de verdade, o grupo ficou insatisfeito, não por um erro, que todo mundo erra, você já errou, você faz papo, mas da forma como o erro aconteceu. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, quando existe essa, quando vocês, jogadores, sacam que aquele companheiro foi barrado, está insatisfeito, que é absolutamente normal, ninguém gosta, mas que essa insatisfação já começa a respingar, a trazer consequências ruins para o grupo. Isso afeta o grupo? Claro que afeta. Porque se você tem um jogador que ele começa a... Ele não vai falar com os jogadores titulares. Ele vai começar a falar com os jogadores que estão na mesma condição deles, de reserva, ele vai começar a falar... Sabe, os caras companheiros, você joga pra caramba, não, e por coincidência, não vai ficar nem hora pra você... Os que estavam, Maxi Lopes, Luiz Gustavo e o Pikachu, todos reservas, que teriam supostamente reivindicado o pagamento dos salários. Sim, mas é uma coisa que eu notei, quando o menino faz o gol, primeiro que abraça ele... O Pikachu, eu vi isso também. Aí, quando eu vejo isso, eu vejo que o Pikachu, ele pode estar chateado, está na reserva, está afim, mas ele está torcendo pelos meninos, ele está fechado com o grupo. E quando você vê um jogador nessa condição, se realmente ele começa a eliminar o treinador, ele começa exatamente para aqueles jogadores que estão na mesma situação que ele. Começa a... Para fortalecer aquele grupo mesmo. Você joga muito, o cara não te dá moral, você não está jogando, quando o cara faz uma jogada no treino, está vendo, o cara nem olha pra você. Ele começa a fazer de forma que os outros jogadores que estavam normais... Trabalhando para conquistar um espaço. começam a ter satisfeito também com o treinador. Então, eu acho que pode ocorrer sim, e já ocorreu várias vezes ao longo da nossa carreira, mas geralmente o jogador que começava a fazer isso, os outros jogadores já sentiam e se o grupo era muito forte, já chegava no cara e falava, cara, você está satisfeito, vai com a gente. O próprio grupo expulgo, cara, né? Você não está satisfeito. Chega um certo tempo que não tem como mais. E dá pra perceber que o cara está de sacanagem? Às vezes em campo, no jogo, dá pra ver isso? Isso é muito fácil. É. É o cara o quê? Que não arreza, não arreza direito? O jogador na hora de acelerar ele trota, na hora de trotar ele anda, e na hora de andar ele já está morto lá no chão, ele já está nem ganhando mais. O cara fica ali trotando, morcegando e tal, você percebe. Está insatisfeito? É de passar aí, pô. Tenha coragem, tenha coragem. Tudo está ruim. Tudo está ruim. O campo está ruim, o ônibus está ruim, a comida está ruim, a viagem está ruim, o avião está ruim, tudo está ruim. É, e eu percebi muito nas coletivas, inclusive na segunda-feira, o Alexandre Faleiro, o diretor executivo, ele começou querendo amenizar, deixando claro que não, que não foi por conta do vazamento, mas no final da entrevista ele disse, era um assunto que não podia ter saído para a imprensa. Não podia. e foi um assunto pequeno que virou um assunto grande. Eu tenho uma opinião muito particular, eu acho que o Galhado não vazou a informação, vazaram por ele, querendo amizade com a imprensa, boa relação, acabaram aumentando aquela história do telefone sem filho. Começou falando de João, terminou com pão. Então era uma reunião para cobrar salário, acabou virando uma reunião que quase agrediram o Alexandre Faria, porque isso foi falado, quase chegaram a vias de fato, que ia ter greve que os jogadores não iam se concentrar. Então eu acho que aumentaram demais num papo de vamos fazer média com a imprensa. E eu, como jornalista, tiro da reta, que eu acho que é o papel do jornalista. Eu recebo uma informação de um jogador, de alguém ligado ao jogador e que está acontecendo isso, eu vou detonar, eu não vou segurar. E veja só um detalhe no meio disso tudo. Essa história de não vou concentrar, isso é mó balela. Se o cara não concentra, não se alimenta bem, não descansa, amanhã você abriu aqui a nossa conversa dizendo, estava um calor, estava isso, estava aquilo. O cara não aguenta. Sim. Se ele não estiver deitadinho lá, jantou seis e meia, sete horas, com a perninha pauta, descansou, mesmo que ele durma uma ou duas da manhã, mas ele já está descansado, aí dorme até dez horas, tudo bem. Se ele não dormir bem, ele não vai estar... E a gente já viu isso também. Ah, eu não preciso dormir oito horas, eu não preciso descansar, porque amanhã eu vou e jogo. meio tempo, está com o palo de língua para fora, não aguenta. Eu vou lembrar uma coisa Então é desvantagem não concentrar. Eu vou pensar que é vantagem. O Bangu, que é um time de menor investimento, os caras estão ali por um prato de comida. No jogo de São Januário, que o Vasco perdeu, e no jogo de domingo, duas jogadas muito semelhantes. A de ontem, a do jogo de domingo, me chamou ainda mais a atenção. O gol do Bangu, o Jason, num lance de contra-ataque, de um escanteio, o goleiro bate o tiro de meta, a bola vem ao ponto esquerdo, ao Jairim, o Jason passa lá de trás, voando, e não vem um jogador do Vasco acompanhando. Me parecia um time cansado. E no jogo de São Januário, no gol do Marco Júnior, a jogada é a mesma. É o Jason que sai correndo lá de trás. Jason, aliás, que é jogador da base do Vasco, criado em São Januário, faz o cruzamento e o menino faz o gol. Eu percebi muito isso também. Talvez até pelo lado emocional e pelo desgaste do jogo, o time do Vasco também... Vocês não acham que está um pouco cansando no final? Está por isso, talvez até não conseguindo segurar o jogo? O final do jogo foi incrível. O Vasco fazendo cera na bandeirinha de escanteio, querendo tomar tempo num lance que parecia um time de terceira divisão. Isso me assustou muito. Vocês não acharam também, não? Que a parte física pesou um pouco? Eu tenho batido nessa tecla toda hora porque realmente eu tenho sentido o Vasco demorar a entrar no jogo e o Vasco só acorda no segundo tempo, nos 15, 20, 25 minutos no segundo tempo. E aí, quando ele faz o gol, parece que dá um apagão assim. Pô, vamos segurar o resultado. Cara, você fez um a zero, você recuou, chamou o time para cima de você, para ser Bangu, para ser Flamengo, para ser Barcelona, para ser Real Madrid, vai dar fogo. e o que eu tenho sentido é que o Vasco não tem entrado penetrado, não tem entrado concentrado no jogo e está demorando a entrar no jogo. E isso, a equipe adversária perde um gol, perde o segundo, gosta do jogo. E o que eu tenho sentido? Que o Vasco faz o gol e no final dos últimos 10 minutos, ou você, se tiver em casa, de Riga TV, de Riga TV, de Riga TV, porque aí você começa a falar vai tomar o gol. Vai tomar o gol. Tem uma coisa que, além disso tudo, me irrita muito no atual Vasco e eu quero que as pessoas me interpretem quando eu falo isso. Todo time, na minha opinião, para ser vitorioso, ele tem que ser muito bom, mas até esse time muito bom tem que ter alguém que seja o, e eu boto bem entre aspas, o bandido do futebol, o malandro do futebol e me preocupa muito a passividade do Vasco até com isso. No gol que o árbitro recorreu ao VAR, ninguém do Vasco reclamou. Se não fosse o árbitro parar ou para conversar com aqueles 400 bonecos que ficam ali, o Vasco não ia reclamar, ia perder aquele lance. Não tem ninguém do Vasco para pressionar no bom sentido, para mostrar, peraí, ô bonitão, e aí me preocupa que vem aí o Flamengo que o Diego entra com uma pita na boca. O Diego entra com uma pita e um cartão vermelho e um cartão amarelo. com essa passividade do Vasco que ele vai mandar no jogo. E no Vasco não tem ninguém. É impressionante. O jogador do Vasco são bonzinhos demais. O adversário faz o que quer e você não vê ninguém no Vasco. Ou é o Max, que é o extremo, que com dois minutos já toma o cartão, ou não tem ninguém para chegar no juiz, ô bonitão, no adversário. Peraí, aqui tu não vai ganhar no gripe não, meu irmão. Aqui tu não vai ganhar na força não. No Vasco não tem essa figura. E para a gente até encerrar esse papo, Rodrigão, a gente vai falar até o final da semana em Vasco Flamengo. Vamos aproveitar a presença do Valdir, do Bismarck principalmente. O Bismarck também fez muito bom. Aquele gol de canhota do Flamengo, não esqueço nunca mais. Agora o Valdir também me deu muitas alegrias no tricampeonato, principalmente no dia 94, que foi lindo. O Flamengo era sempre paulado, né amigo? Era um negócio, era uma coisa linda. Eu acho que você foi o cara que mais fez gol contra o Flamengo na história, não foi não? Não. Outro Fluminense, não. Outro Fluminense, fazia muito, né? O Fluminense, o maior artilheiro do Vasco Flamengo é o Roberto, isso é certo. Eu lembro dos gols que ele fez com o Flamengo no primeiro turno. Não, 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 não conta não, não conta não, a gente vai contar o programa do final da semana que a gente vai falar muito só de Vasco Flamengo. Vai mostrar também. Claro, amigo, com certeza. Exigente, né? Claro, pô. Fica com a gente, vamos falar mais depois? É isso. Rapaziada, o Atenção Vascaíno está terminando, a gente vai fazer a nossa despedida tradicional que a gente não avisou ao Valdir, mas ele vai participar. Surpresa? Não, cara, surpresa, curta, compartilhe, inscreva-se, tenha notificação no sininho, clique, fale para os seus amigos, conte para todo mundo. Aliás, é o seguinte, se você curtiu, não compartilhou, compartilhe. Curtiu, compartilhou, não se inscreveu, tem que se inscrever, pelo amor de Deus. Por favor, né? E vamos encerrar o programa, a gente sempre fecha o nosso grito de casaca, porque o programa é Atenção Vascaínos, e aí eu peço Atenção Vascaínos ao Vasco Tudo ou Nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da fusaca, Vasco, Vasco, Vasco! Tchau, galera! Fechou? Bebeu uma aguinha? Doeu ou não? Doeu ou não? Papo bom? Deu a metade das respostas? Aqui, 15 minutos agora, é só de Vasco Flamengo, hein? Vamos lembrar a memória, vamos ver o que a gente fala, ficou bom? Ficou. Ficou.